Problemas comuns exigem soluções comuns e existem várias soluções já mapeadas para esses problemas comuns. O clássico livro de padrões de projetos Goff, G maiúsculo, O minúsculo, F maiúsculo. Vamos aqui descrever brevemente conforme Summerville descreve a ideia de padrões e aí com certeza se você acha que vale a pena, você quer uma playlist só de Goff e padrões de projetos 23, coloca aí na descrição e se tiver uma boa galera querendo, aí com certeza eu vou ali jogar um esforço para conseguir. Lembrando que eu faço aqui nas minhas horas vagas, mas vamos tentar entender então o que é um padrão de projeto. Então o padrão de projeto é uma descrição do problema e da essência da sua solução desse problema e geralmente aluno os problemas são padrões, os padrões são genéricos, dá para se trabalhar com essa visão. De modo que a solução possa ser então construída e reutilizada para que sempre que esse problema acontecer. Então lembre-se, eu não estou falando de código por enquanto, eu estou falando de solução. Solução. O conhecimento, então, de um problema comum, então é natural que me dá uma resposta comum a um problema, não necessariamente de código estou falando até então. Vamos ver a questão ainda de documentos, diagramas e outros elementos. Padrões e linguagens de padrões são formas de descrever as melhores práticas já localizadas. Então, preste atenção. As melhores práticas já estudadas para resolver problemas que já foram localizados anteriormente e viu-se que esse problema pode ocorrer em múltiplos cenários. Então, veja só que isso aqui é a construção da capacidade humana de documentar algo, a resolução de um problema e deixar para o próximo. Isso, inclusive, transcende a questão da computação. Põe os projetos e capturar a essência de uma forma que torne possível a reutilização da solução. Quando eu localizo, então, esse erro padrão e eu crio uma solução padrão, é natural que ela vai englobar todos os cenários ali onde aquele problema aconteceu. Lembre-se, curta sempre esse canal, compartilhe essa playlist lá no grupo da faculdade. Dá uma pausinha agora, um minutinho e você resolve isso e ajuda esse canal aqui a ganhar relevância e trazer mais conteúdo, mais esforço para o canal. Vamos lá. É um crowdsourcing, né? Padrões e orientação a objetos. Nós vamos ver que padrões de projetos vão se encaixar muito bem. Calma aí. Estou dizendo que vão se encaixar muito bem com a ideia de orientação a objetos. Então, os padrões vão se encaixar muito bem com a visão. E se você olhar ali, padrões de projetos, saindo bons livros de padrões de projetos, cita aí Goff, que é a gangue dos quatro, saindo ali já com orientação a objetos, naquele fervor da orientação a objetos e das linguagens dos frameworks saindo, e das soluções padrões saindo ali por volta de 2000. Final década de 90, na verdade, 95 para frente. Aqui no Brasil, o fervor foi ali por volta de 99, 2000, 2001, tá? Então, dá para você ter uma noção ali do momento histórico também, que isso é importante para vocês, tá? Bom, os padrões tiveram um enorme impacto no projeto de softwares orientado a objetos. Preste atenção, aluno. Meu primeiro livro de orientação a objetos não tinha linguagem nenhuma de programação. Então, quando eu pegava meu livro de orientação a objetos, eu não tinha foco nenhum em linguagem de programação. Meu foco era totalmente em orientação a objetos. Entenderam? Então, quando você pegar um livro, que o livro é de orientação a objetos, e ele pretende lhe ensinar orientação a objetos, e esse treco é só código, você está indo para o caminho errado. Você vai ficar preso em código, vai patinar em código e não vai avançar na ideia de orientação a objetos, tá? Fuja desse tipo de livro, beleza? Além de serem soluções já testadas, né, para esses tal de problemas comuns, torna-se então um vocabulário ali, quando estamos ali nas equipes de desenvolvimento. Ah, eu vou utilizar o padrão fachada. Todo mundo já ouviu falar desse padrão fachada, né? Aqui o livro Malemal fala um pouco sobre esse assunto, né? Seria interessante realmente uma playlist de Goff, tá? A Gang dos Quatro. Beleza? Então, quando eu começo a falar nesses nomes de padrões, outros colegas que conhecem esses padrões, porque também leram o livro e fizeram um curso aqui no IED, eles vão saber, com certeza, né? Senão, quando eu morrer eu vou puxar o pé de todo mundo. Eles já vão, naturalmente, saber do que estamos falando, saber o que será implementado e como será implementado, tá? Então, olha que interessante também, nesse ponto ali de lidar com a equipe, conhecer os padrões e lidar com a equipe de projetos. Padrões, então, publicados, né? As características desses objetos. Geralmente, herança, polimorfismo, né? A relação em geral, agregação, né? Então, nesses padrões de projetos, já temos uns... Preste atenção. Você não vai encontrar no livro a tua UML pronta, como você quer, tá? Não, você vai encontrar, né? Por exemplo, baseado em um padrão de projetos, mais ou menos alguns elementos e como esses elementos estão relacionados, tá? Você não vai encontrar lá... Está desenvolvendo a força de vendas. Cliente, venda, produto, né? Você não vai encontrar assim. Você vai encontrar algo genérico e abstrato e como eles estão relacionados. Você vai ter que olhar para esse modelo de UML, compreendendo o padrão e entendendo para que ele... A solução que esse cara resolve, né? O problema. Aí você vai ter que olhar para aquele modelo e adaptar aquele modelo, naturalmente, ali para o seu cenário. Mas se você escolher o padrão adequado, você verá que os modelos UML se encaixarão muito com o que vocês estão desenvolvendo. Mas muito mesmo. E aí nós temos alguns elementos que são essenciais aqui. Essenciais. Galera, no final do vídeo eu vou dizer o porquê que eu estou assim, ó. Com esse fundo, né? Então fica até o final do vídeo que eu vou falar para vocês. Um nome que seja uma referência para o padrão. Por exemplo, padrão fachada, padrão singletoe. Então tem vários padrões, são vários padrões definidos lá no livro dos quatro, na gangue dos quatro. E que o nome representa realmente o que aquele padrão é. Uma descrição da área de problema que explica quando eu posso aplicar aquilo ali. Então uma boa descrição de quando se aplica aquele padrão. Eu lembro quando eu era aluno que eu tive que decorar todos. Foi pesado, tá? Foi pesado. É legal quando você realmente vive ali os problemas e você vai aplicando e você vai compreendendo. Isso eu acho bastante legal. O problema é que nas universidades o professor tem quatro horas durante dezoito semanas. Então como é que ele vai conseguir? Não vai, né? E geralmente golf ali em um curso de engenharia são três aulas, duas aulas de quatro horas. Não passa nem perto, né? A descrição da solução, das partes da solução, né? De projeto. Seus relacionamentos e suas responsabilidades, tá? Costuma-se ser expresso graficamente ali. Por que gráfico é tão importante, né? Eu vou explicar pra vocês. Quando você tá no texto, lendo o texto, tudo ainda ele é muito abstrato. Por mais que o texto seja uma escrita no papel e concreto, a ideia que ele representa ainda é abstrato. O que que é um, por exemplo, um gráfico? Um gráfico é uma linguagem concreta amarrada dentro de especificações que são menos abstratas que o texto. Entenderam? Isso é um gráfico. O gráfico, então, ele é menos abstrato que um texto por causa dessa nomenclatura que eu tenho ali, tá? Por exemplo, relacionamento sempre é assim. Agregação sempre é assim, desenho. A generalização sempre é assim. Então, repare que eu vou especificando uma linguagem mais gráfica, né? E que naturalmente ela é menos naturalmente abstrata que um texto corrido. Por isso, menos ambíguo, tá? Então, aqui, quando você tem lá um nome e uma descrição textual de como ele se aplica, ainda é abstrato. Quando você... Opa! Foi mal. Quando você coloca aqui que vai ter também gráficos, gráficos, né? E modelos, e aí você começa a ver que, olha, também vai ter ali algumas informações para o padrão que são mais concretas. Natural. Uma declaração das consequências da aplicação do padrão. O que é esperado? Ficaria melhor se ele fosse assim. O que é esperado no final? No final é esperado isso, cara. Entendeu? E aí você vê. Pô, será que eu tenho esse problema e eu espero isso? Será que eu aplico? Olha só. Eu tenho o problema 1 e 2. Esse é o problema. Como eu aplico o resultado... Desculpa. Como eu aplico e o resultado final? Estão enxergando? Então, vai encaixar com o que eu preciso, com o meu ambiente, meu cenário? Se eu tiver que mudar meu ambiente e meu cenário, então não se encaixa, tá? Porque a ideia de padrão de projetos é que é o seguinte, existe o problema comum, o padrão de projeto não tem que alterar o problema. O problema está lá. E o padrão de projeto é apenas uma resposta a isso. Fique bem claro, senhores. Bom, aí o autor aqui, ele vai colocar aqui um problema e um padrão. E, naturalmente, esse problema, ele gerou um padrão lá em Goff, que é o tal do Observer. Descrição. Então, separa o display do estado de um objeto a partir do objeto em si e permite que sejam fornecidos displays alternativos com dados, números, tá? Quando o estado do objeto muda, todos os displays são automaticamente modificados. Então, ali eu tenho uma descrição do que será feito para esse padrão, que nós vamos ver que o Observer vai virar um padrão lá em Goff, tá? E ali, naturalmente, ele tem uma descrição do problema muito mais extensa, né? Basicamente, o problema, o formato do display de informações, né? E aí, por exemplo, ele vai colocar ali, né? Ah, tal que a situação precisa fornecer vários displays. Ele vai colocar toda a descrição do problema, a descrição da solução e as consequências, né? Ou seja, o que é esperado. Então, quando você coloca todos esses elementos, está faltando, naturalmente, umas UMLs aqui para a resolução do problema, que vai estar mais para frente no livro, tá? Não está aqui ainda, não. Então, quando você coloca aqui todos esses elementos, né? Aqui é o problema, né? O problema de múltiplos displays. Já vamos mostrar. Essa aqui seria a UML do Observer, tá? Essa aqui é o item 3, tá? Que estaria ali corroborando a descrição da solução. Estaria ali na descrição da solução. Ah, está até colocando lá, a UML 7.10. A UML 7.10 é essa. Que tem o tal do Subject, o Observer, né? Que tem o Concrete Subject e tem o Concrete Observer. E ali ele já coloca ali os métodos esperados e a relação esperada entre esses elementos, tá? Então, se você tem o problema, esse problema definido na descrição, tá? E você espera que a solução final seja, então, o Subject só pode conhecer o Observer abstrato, não pode saber detalhes da classe concreta, portanto, há um acoplamento mínimo entre esses objetos. Olha, o problema de acoplamento. Se você espera esse resultado como produto final, então, o padrão Observer encaixa com a sua solução. Naturalmente, você terá algo semelhante a isso aqui na sua implementação, tá? Muito semelhante. Bom, e o papel da UML nesses padrões de projetos? Conforme eu falei pra vocês, então, os padrões de projetos, eles nascem ali naquele fervor da orientação a objetos. A orientação a objetos é antiga pra caramba, mas parece que houve um fervor ali, né? Principalmente com o advento de várias tecnologias e modelos, principalmente a UML. Então, houve um crescimento ali muito rápido ali, final da década de 90, né? O Brasil ali, início de 2000. As representações gráficas são normalmente usadas apenas pra ilustrar, né? Classes, objetos, estados, né? Inclusive, vale a pena uma playlist só de UML, né? Esses suplementam, então, a descrição do padrão. Então, conforme eu falei, né? Conforme, na verdade, o livro descreve no item 3, né? Que você coloca uma descrição da solução e modela ela com a UML para tentar deixar menos ambíguo e mais concreta a resposta, né? Que será dada no item 4, tá? Observer no Goff, né? Vamos ver como que o livro descreve isso. E, naturalmente, se eu fizer a playlist de Goff, com certeza, nós vamos entrar fundo nesse problema. Dizer a vários objetos que o estado de outro objeto mudou, tá? Isso é um padrão, segundo Goff, chamado padrão Observer. Arrumar as interfaces para vários objetos relacionados, que, muitas vezes, foram desenvolvidos de forma incrementais, né? Incrementais, modo fachada, né? Vamos dar uma corrigida aqui. Não, não, tá corrigido aqui, peraí. Tá, isso aí. Tá corrigido agora. Só no IED você vê a correção em tempo de execução, tá? Lembrando que esse slide, bem como todos os meus livros, estão na descrição e é tudo gratuito para os senhores, tá? Vocês têm acesso a tudo que eu faço. Curta, compartilha esse canal. Coloca lá no Face. Coloca lá nos grupos, né? Curta, compartilha sempre a IED, cara. É sério. Tudo que eu faço é de graça. Eu deixo livre para vocês. Muito obrigado pela sua visita e por estar até este momento. Então, ali eu tenho o objeto na fachada, né? Que é muito comum. Cara, fachada parece que o uso em sistemas comuns é aplicado mesmo, tá? Fornecer uma forma padronizada de acesso aos elementos de uma coleção, independente de como essa coleção é implementada, esse é o padrão iterator, pode ser colocado ali, e permitir a possibilidade de estender a funcionalidade de uma classe, né? Existente em runtime, que é o decorator, tá? Então, lembrando que são apenas alguns dos padrões, são vários padrões em Goff, tá? Vamos tentar aqui entender a aplicação desses padrões. Quando você começa a projetar um sistema, Bom, agora, galera, acha que eu sou crítico de metodologias ágeis? Eu não sou crítico de metodologias ágeis. Eu só te falo, se eu tiver tempo, tempo, dinheiro e equipe, eu não vou para uma metodologia ágil. Repetindo, se eu tiver tempo, equipe e dinheiro, eu não vou para uma metodologia ágil. Não, tá? Porque como, olha só, isso aqui não sou eu que estou falando, vamos ver o Summerville falando, e o que o Summerville está referenciando lá a Goff, né? Quem sou eu perto desses cinco caras, né? Estou... 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 Estão entendendo? Quando você começa a projetar um sistema, pode ser difícil saber antecipadamente se vai usar um determinado padrão de projeto. E se você parte para um desenvolvimento ágil, como é que você vai fazer isso? Ah, não, em tempo de execução eu vou definir. Cara, para você definir um projeto, se ele vai ter um ponto do projeto, vai ter um padrão de projeto, cara, naturalmente que a interação entre os elementos terá que ocorrer mais ou menos assim. Só que você não projetou ali, num sprint, essa comunicação de objetos. E aí você tropeça. Não estão entendendo o problema? Não sou eu criticando, é o autor, tá? Então aquilo que eu falei, dinheiro, tempo e equipe, eu não faço metodologia ágil. Ah, cara, faltou um desses três elementos aí, falta dinheiro, putz merda, vou para a metodologia ágil, tem que terminar essa bosta logo. Faltou equipe, principalmente, né? Eu ou outra pessoa, bem, ah, vai, tá entendendo? Agora se eu tiver, cara, você quer dar certo? Coloca dinheiro, tempo e equipe. Aí você dá certo. Aí você vai ser igual o Botafogo do Textor. Portanto, muitas vezes, o uso do padrão em um processo envolve o desenvolvimento de um projeto, né? E, naturalmente, a experimentação, né? Natural. Putz, isso aí ferrou, né? Você precisa de tempo. Lembrando, né, que o padrão de projeto Goff, né? São 23 padrões lá de uso geral no livro de padrões e de projetos. Então, você tem que compreender esses padrões, você tem que se antecipar, tentar compreender quais padrões vão encaixar e qual parte do seu sistema, como que esses modelos vão se comportar. Ah, e se você tiver, então, lá na metodologia Agile, isso é um pouco difícil você fazer isso em runtime, principalmente, se já aconteceu, né? Se você já desenvolveu o próprio sistema. Ficou difícil agora, né? Bom, próximo vídeo, questões de implementação. Vamos falar de implementação. Também vou falar com vocês na questão ali de como projeto as principais atividades envolvidas na implementação. Se vocês querem a playlist de Goff, então, pressione o botão aí embaixo, curta, compartilhe sempre e comente. Por que que eu estou dark? Ah, cara, eu tô assim há um tempão aí, depois que começou essa guerra aí, que juntamos uma galerona aí, atacamos aí várias empresas russas, fiquei chateado, né? Aí criei um outro canal à parte aí pra falar de merdas assim, entendeu? E aí eu deixei minha câmera assim, né? Pra esse outro canal, eu falei, ah, que se dane, cara. É, tô puto, tô puto, tô puto. Tô puto com esses caras, tá? Tô puto. Os caras merecem ali uns 30, 40 anos ali de ataque em cima deles ali, pelo tanto de morte que esses caras fizeram. Curta, compartilhe sempre o canal aí, Ed. Sempre me siga aí, tá, galera? Até mais.